E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã, produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Olá amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, vamos ter continuidade ao nosso estudo do Agenda Cristã, princípios redentores e hoje André Luiz nos fala assim, liberte-se do peso de excessivas convenções. E a convenção, assim as convenções são boas são, porque realmente a sociedade necessita de leis para regular as relações entre as criaturas. Mas muitas vezes a gente não fica só com as leis, a gente fica com os excessos e esses excessos nos levam a atitudes extremadas, rigoristas e até sacrificiais. E muitas vezes a gente começa a perder a naturalidade, entra por situações artificiais e às vezes até a gente começa a esquecer da gente mesmo. Então, a gente precisa de convenção, precisam, mas vamos ter o cuidado com muitas convenções que às vezes a gente acaba transformando a vida em rituais. E rituais que impedem a entrada de algo novo, de algo saudável, muitas vezes se transforma até numa situação patológica, numa situação doentia. E aí continua André Luiz falando, cultive a simplicidade. Olha, meus amigos, se fala em agenda, se fala em organização, eu tenho trazido muito isso, porque é alguma coisa que a gente tem estudado e tem feito bem para a nossa vida, temos praticado. E o grande trabalho que a gente tem é pela complexidade que a gente mesmo arruma, a gente mesmo estrutura na vida da gente. E aí fica uma desorganização, por quê? É em função do desnecessário, é em função do supérfluo. Como a gente sofre muitas vezes pelo supérfluo, por quê? Porque eu não tenho a noção do que é necessário. E o livro dos Espíritos, na lei de conservação, quando ele vem falando para a gente sobre o necessário e o supérfluo, é bem interessante para a nossa meditação, para o nosso entendimento acerca da nossa própria vida. Olha só na questão 715 de O Livro dos Espíritos. Como o homem pode conhecer o limite do necessário? O homem prudente o conhece por intuição, muitos o conhecem por experiência e as suas próprias custas. Aí na 716 Kardec indaga, a natureza através da nossa organização não traçou o limite das nossas necessidades? Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite das nossas necessidades por meio de sua organização. Os vícios, porém, alteraram sua constituição e criaram para eles necessidades que não são reais. Então, quando ele vem falando no cultivo da simplicidade, é para a gente começar a ter uma vida mais organizada, estabelecer prioridades e poder realizar o que se deve. Porque muitas vezes a gente acaba criando tantas necessidades, tantas questões para administrar, que começa a não nos sobrar tempo, falta tempo. E a gente acaba rodando em círculos e tendo uma grande sensação de derrota, de impossibilidade, de impotência, quando na verdade a gente foge da vida simples. Eu não estou falando, gente, alguém, ah, mas está querendo ser minimalista? Não estou nem falando nisso, não. Mas assim, quando eu percebo que eu possuo o necessário, e isso tem a ver com a vida simples, eu terei até mais alegria com aqueles outros fatores, outros valores que vão chegando à minha vida como acréscimo. Então, eu vou até olhar o supérfluo, mas vou olhar o supérfluo, assim, vou ter até mais prazer. Agora, quando eu não tenho essa consciência, eu me afadigo por causa do supérfluo, e cada vez eu quero mais, 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 é uma busca desenfreada pelo prazer, que eu acabo me perdendo, e muitas vezes eu acabo, assim, vamos dizer assim, me ensandecendo mesmo, adoecendo, né, mentalmente, emocionalmente. Então, a simplicidade é muito bom. E vamos pensar no dia de hoje, meus amigos. Há quanto tempo que você não observa uma flor? Eu não estou falando olhar, não, observar. Pega uma flor e começa a observar os seus detalhes, as pétalas, a suavidade, né, a seducidade das pétalas, o perfume. Como é o seu caule? Como são suas folhas? Tem espinhos? Não tem espinhos? Ela está fora do seu habitar? Ou está no seu habitar mesmo? Está no vaso ou no jardim? Parar para observar esses detalhes. Isto, gente, nos acalma, nos acalenta, nos tranquiliza, ajuda a cada um de nós a ter concentração. A gente precisa muito se concentrar. Até para o exercício da oração, para o exercício do estudo. Na verdade, o supérfluo, a complexidade, gera em nós um movimento dispersivo, que acaba trazendo prejuízo para a nossa saúde, para a nossa organização. E aí continua o André Luiz a falar. Fale o menos possível relativamente a você e aos seus problemas. Ué, mas eu não posso desabafar? Escolhe a pessoa, escolhe o momento. Eu não preciso ficar repetindo os meus problemas, me queixando para todo mundo o tempo todo. Sabe por quê, meus amigos? Porque isto vai criando um padrão mental, uma ideia fixa. Eu acabo, muitas vezes, criando uma auto-obsessão em relação àquilo, em relação a mim mesma. Eu acabo, muitas vezes, me sentindo no centro do mundo. Muitas vezes eu só falo, eu não ouço. E como é importante ouvir o outro. Quantas vezes, numa conversa descontraída, numa fala fraterna, num momento de alegria, a gente vai ter ali a informação necessária. E muitas vezes até trocando o nosso padrão mental. Porque quando a gente conversa, quando a gente fala, quando a gente ouve, há uma troca fluídica necessária para a nossa alimentação espiritual. Então, vamos. Pode falar do problema? Posso, sim. Mas vamos assim. Falei com uma pessoa, duas, no máximo três. A partir daí, vamos conversar através da prece. Vamos centrar na solução, amigos espirituais. Vamos procurar palestras, estudos, leituras, músicas, poesias, que tenham a ver com aquele momento que a gente está vivendo. E assim a gente vai diversificando o tema, o assunto. E a solução, com certeza, chegará. Continua a André Luiz a nos falar. Estimule as qualidades nobres dos companheiros. Meus queridos, vamos ver na convivência assim. Todos nós temos a luz e temos a sombra. E Jung até fala do lado sombra. Então, todos nós temos nossas dificuldades. Mas, vamos nos lembrar de Jesus no episódio de Marta e Maria. Em que, na verdade, Jesus estava falando lá em casa de Lázaro. E Maria sentou para ouvir Jesus. E Marta, naquele corre-corre. Naquele a fazer, que é muito comum. Todos nós que cuidamos de casa, né? Então, você faz isso, faz aquilo, aquilo outro. E vai para lá, e vai para cá. Aquela, 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 aquela grande movimentação que se tem. E ela queria servir, né? Porque Jesus estava pregando. A casa estava com visitas. E ela passava. E a gente até imagina. É uma imaginação nossa mesmo. Que às vezes a gente tem essa atitude. Até com a pessoa dentro de casa, com quem se vive. E aí você, você é maravilhoso. Estou aqui arrumando, organizando tudo. E fulano está no smartphone. Ou está vendo jornal. Está vendo televisão. E a gente reclama do outro. E aí chega um momento que Marta não aguenta. E ela fala assim, mestre, mande que minha irmã venha me ajudar. Que Maria venha me ajudar. Aí Jesus fala assim, Marta, Marta. Tu andas inquieta por muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte que jamais lhe será tirada. E esse episódio interessante pela sua meditação não quer dizer, gente, que a partir daí não. Então agora não podemos mais cuidar de casa, de nada disso não. Mas é a gente respeitar a escolha do outro. Naquele momento, o fato de Maria estar sentada ouvindo Jesus, com certeza, quando ela se levantasse para ajudar a sua irmã nas tarefas domésticas, ela estaria muito bem e contribuiria de uma maneira muito mais efetiva do que muitas vezes se ela estivesse ali com Marta, mas com a má vontade, com a reclamação, querendo de qualquer jeito ouvir a Jesus e vibrando até negativamente. Então é um exemplo muito interessante que todos nós, todos nós, temos qualidades e temos dificuldades. Então, quando eu estimulo a qualidade nobre de alguém, quando eu aproveito, eu foco naquilo, eu converso sobre isso, eu na verdade estou me autoestimulando. Porque é esse exemplo que leva todos nós ao crescimento. É esse exemplo que leva a gente a mudar mesmo, a trocar o paradigma, a enxergar possibilidades. E aí ele continua. Trabalhe no bem de todos. Ah, queridos, é esse trabalho que é o remédio santo para todos nós. Mesmo que o trabalho seja feito para alguém que não vai agradecer. Muitas vezes até para um ser que não tem como agradecer. Muitas vezes a gente trata, cuida de uma planta. Agora mesmo a gente está vendo que tem uma plantinha aqui em casa que já tem um tempão e apareceu aquela pragazinha branca. Aí a gente vai pegar o remédio, vai ter o cuidado, para tentar eliminar aquela praga e a planta florescer. Quando nós temos animais também, animal dá trabalho. Então a gente procura ter todo o reconforto, todo o protocolo para que o animal viva bem. E assim, gente, temos a vizinhança, um lixo que eu coloque fora de forma anônima. Alguma coisa que eu possa fazer, receber um recado, dar um aviso. Tudo isso são tarefas pequenas que a gente pode fazer no dia a dia. Aqueles, água gelada, né? A gente sempre fala, tem companheiros que gostam muito de água gelada. Eu particularmente não gosto, mas tem gente que gosta muito. Então, a pessoa vai bebendo, tem companheiros que vão bebendo água e deixam a garrafa vazia. E aí na hora que quer, não tem. E aí de repente vai alguém e mantém sempre a garrafinha cheia para que o outro tenha. São coisas pequeninas em que eu estou trabalhando para o bem do outro. E de todos, independente da situação, ceder à vez. Não é isso? É ensinar alguma coisa, ter uma paciência numa fila, puxar muita vida, ter uma conversa boa para que a pessoa se distraia e saia daquela tensão, aguardando o momento de espera. Então, todos nós temos muitas e muitas oportunidades de trabalhar no bem de todos sem que precisemos nos colocar na pessoa do grande missionário, não. Atitudes pequenas, da paciência, do ouvir, de pegar alguma coisa que caiu no chão para alguém, de sorrir para uma criança, de cumprimentar aquele idoso, aquela pessoa que está na rua, muitas vezes até o morador, o morador não, alguém que faz parte da população de rua, que está na rua, um cumprimento. Isto é trabalho no bem. Que não custa nada, mas a gente pode fazer. E aí ele vem com outro princípio cristão, redentor. Valorize o tempo. Queridos, meio-lúcio, tem em Jesus no lar uma página intitulada O Talismã Divino. Então, é um dos discípulos que chega para Jesus e pergunta, acho que é Tiago, né? Se existirá um... Eu digo, ele tem um talismã que curasse a doença, que levasse a criatura a progredir, que estimulasse a compreensão. E ele vai falando, 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 falando. Ele falou que tem esse talismã. E aí eu falo assim, então, Senhor, me dê esse talismã. Aí Jesus fala, não é necessário que eu dê esse talismã, que você já tem. Esse talismã é o tempo. É o talismã divino. E aí vamos pensar. A gente tem valorizado o nosso tempo? E eu tenho sempre um cuidado para falar isso? Porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, mas eu tenho que ficar em tarefa o tempo todo? Eu tenho que trabalhar o tempo todo? Não. Eu não sou obrigada a trabalhar o tempo todo. Eu posso ter momentos de repouso, né? Eu posso ir no momento de lazer. Mas eu tenho que começar a avaliar como é a minha volta após esse repouso. Porque muitas vezes a gente escolhe atividades, expedientes, que nos estejam mais cansados, mais estressados. Então isso está sendo bom. Muitas vezes eu escolho assistir aquele telejornal que traz as notícias pintadas da forma mais, vamos dizer assim, desestabilizante possível. E aí na verdade eu estou valorizando o tempo? Não. Eu estou gastando, estou usando o meu tempo, que seria para eu ganhar saúde, para eu ficar doente. E aquele tempo que eu começo com a conversa vazia, aquela conversa que não leva a nada, como é que eu me sinto nesse momento e nesse tempo? São pontos, amigos, que eu preciso pensar. No outro dia, nós estávamos fazendo a gravação para o encontro de Tereza Dávila. Esse programa é gravado, mas no dia 11 de outubro de 2020, nós vamos ter pelo canal do YouTube, do Centro Espírita Fraternal Tereza Dávila, o segundo encontro espírita com Tereza, que vai ser Tereza e a paciência ativa. E num determinado momento lá, tem uma gravação, tinha uma gravação para explicar um trabalho que a casa faz. E era o meu marido que tinha que gravar, o Heber que tinha que gravar. E aí alguém falou assim, olha só, mas é gravar com dois, do máximo três minutos. E ele em princípio falou assim, mas como é que eu vou fazer uma gravação só três minutos para falar de um trabalho como esse? Não dá. E aí ele começou, né, a gravar. Gente, ele falou assim, três minutos é tempo aberta. Aí ele não achou bom, até ficar bom, né, escrever um texto e gravar a primeira vez não deu, a segunda não deu, a terceira, na terceira vez que a gravação foi. Então, eu falei, você está vendo como é que três minutos é tempo mesmo? Tem uma página até que fala um minuto apenas, que fala o que a gente pode fazer em um minuto. E nós temos uma página que está no livro Ideal Espírita, um minuto. É a lição 26, é do Espírito Valério, tem o título de um minuto. Olha só, meus amigos. No minuto apenas, pode-se fazer sempre alguma coisa útil, como seja. Redigir um telegrama, agora não é mais telegrama, né, mas a gente pode mandar uma mensagem. Escrever um bilhete para fraterno, sobrescritar um envelope, dar um recado ao telefone, prestar uma informação, lavar uma peça de roupa, cumprimentar alguém, limpar um móvel, regar uma flor, não despreze o minuto, empregue-o bem, meu amigo, pois no minuto você acaba de ler as informações dessa página. Valério. Então, olha o valor do tempo que precisa ser aproveitado por nós. Um minuto, a gente faz muita coisa. Pega uma página do Momento Espírita fantástica também, um minuto apenas. Então, vamos valorizar o nosso tempo. A gente pode até fazer hoje um teste assim. Marca no relógio um minuto e vê se você consegue, como ele falou, lavar uma louça. Se você consegue mandar uma mensagem ou ler uma mensagem. Vê o que você consegue fazer em um minuto. Vamos ver? É muito bom. E aí ele coloca, metodize o trabalho, sabendo que cada dia tem as suas obrigações. Eu sempre tenho falado isso para mim mesmo, né? Tenha cuidado, Deus, se organize, porque senão ao invés de viver, você vai administrar uma grande confusão. E não é para isso que você reencarnou. Eu falo para mim mesmo. E a gente pode compartilhar. Então, se a gente tem método, cada dia fazendo uma coisa aos poucos, a gente não terá nem tanto cansaço e não vai ficar sobrecarregado. E vai dar, dentro daqueles deveres, daquelas situações rotineiras do dia, vai ter um tempinho para a gente fazer uma outra atividade, sabe? Para a gente tomar pé de uma outra questão da nossa vida. Muitas vezes até sobrando tempo para fazer, dar atenção a uma pessoa doente. Construir uma peça ou um alimento para alguém que está precisando. Ou até para presentear mesmo. O tempo de procurar algo interessante, bonito, né? Para que um amigo, um companheiro, possa receber aquela nossa atenção, aquele nosso respeito. Então, meus amigos, se a gente se libertar do peso das convenções excessivas, se a gente conseguir cultivar a simplicidade, se a gente tiver o esforço de falar o menos possível relativamente a vocês e seus problemas, quer dizer, a gente vai saindo do hábito da queixa, da acusação, se a gente consegue olhar os nossos companheiros, as pessoas que estão convivendo conosco nesse momento da nossa encarnação, estimulando o que a criatura tem de nobre, na consciência que todos nós temos defeitos. Jesus já falou, atire a primeira pedra àquele que estivesse em pecado. E o nosso querido Altivo Panfiro, presidente e fundador lá do Leão Deni, ele falava assim, em matéria de virtudes, todos nós temos telhado de vidro. Então, tenhamos cuidado com o nosso julgamento, mas agora o outro, ele tem coisas boas, vamos sobressair as coisas boas, que isso vai adocicar os nossos relacionamentos. A gente vai ter prazer em estar com o outro, e quando eu estimulo o outro, a melhor parte, ele vai me devolver essa parte melhor, essa parte nobre, essa parte boa. Então, trabalhe no bem de todos. Olha, gente, o trabalho é o maior antídoto, o trabalho cura tudo, o trabalho vai nos dar alegria de nos sentirmos úteis, e vai trazer, como disse Jesus, sempre duplicado, as bênçãos da esperança, da autoconfiança na nossa vida. Valorizemos o tempo. A gente falou aqui da questão do valor do minuto, que a gente já está sabendo, tem até aquele trabalhinho de casa, vamos ver o que a gente consegue fazer em um minuto. Aquelas mensagens que Berenice manda, lá do abrigo, são mensagens curtinhas, já viram? São curtinhas. É um pouquinho à toa de tempo, mas como tem servido para o nosso dia a dia. Principalmente aqueles primeiros momentos que a gente teve muito isolado, que coisa boa, né? A gente acabava vendo aquele sítio, a natureza, aquelas crianças, a fala do doutor Herman, como isso nos ajudou num curto período de tempo. Então vamos valorizar o nosso tempo também? E metodizar o trabalho, fazer o trabalho, sim, com gosto, mas com ordem, com disciplina. Não vamos deixar para fazer tudo num dia só, não. Então, complica muito, gente. E a gente acaba ficando cansado, e aí o trabalho, ao invés de trazer alegria do que foi feito, vai trazer uma coisa chamada irritação, desgaste, desânimo. E aí toda vez que eu tiver que fazer aquela tarefa, eu vou dizer, ah, meu Deus, já vai ser amanhã que eu vou ter que fazer aquilo e ficar cansado. Então, o trabalho já vai começar com uma fibração de peso. E a gente pode colocar um tanto mais de leveza na nossa vida se a gente começar a se organizar. Então, queridos, são esses princípios redentores, que é o capítulo segundo do livro Agenda Cristã, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que estamos estudando aqui nas Ondas Amigas e Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. A emissora da Fraternidade. Fiquem todos, no dia de hoje, com muita, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.